E agora nós vamos conversar com o Daniel Toledo, ele que é advogado da Toledo e Advogados Associados e após a indicação de Portugal no trato de comércio e navegação, número de pessoas interessadas em aplicar o visto americano E2 disparou, a possibilidade não vale apenas para os portugueses, mas para todos aqueles que já tem ou ainda estão em busca da dupla cidadania Por isso, o advogado Daniel Toledo vai comentar sobre a importância e a perspectiva que a notícia gerou em muitas pessoas que aguardavam a aprovação do Congresso americano Doutor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Jovem Pan News Bauru, um bom dia e muito obrigado por conversar conosco Bom dia, Léo, obrigado novamente pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês Gostaria que o senhor falasse do que gerou essa perspectiva, essas pessoas que estavam ali aguardando, esperando uma aprovação do Congresso americano E essa notícia acabou reverberando e eu gostaria que o senhor comentasse sobre ela Vamos lá, primeiro é importante explicar para as pessoas por que demorou tanto tempo para Portugal entrar no Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos Que é o que permite a figura jurídica do visto E2, que é um visto concedido justamente para países que fazem parte desse tratado Portugal não fazia por algumas situações, uma delas, inclusive eu venho falando isso muitas vezes, uma delas era uma parceria que o Brasil tinha com Portugal Portugal, que foi superada, continua existindo a mesma parceria, mas foi superada por essa nova entrada de Portugal no Tratado de Navegação e Comércio Ela foi substituída por uma outra situação, onde permitiu a aprovação, mas isso já vinha desde a época do Trump Já tinha sido o projeto que se chama Projeto de Lei, que se chama Projeto Amigos Ele já vinha tramitando ali no Congresso há muito tempo, foi aprovado pelo Senado na época do Trump ainda, depois veio pandemia e uma série de coisas que acabaram atrasando E agora em dezembro finalmente foi aprovado pela Câmara dos Deputados, foi para a mão do Presidente no dia 27 e entrou em vigor agora no começo do ano Permitindo que cidadãos portugueses ou pessoas brasileiras que tenham aí uma dupla cidadania portuguesa Façam parte desse tratado e obviamente consigam também aplicar o visto E2 Acho que o mais importante de tudo isso, doutor, é que não só os portugueses, mas como o senhor disse Outras pessoas também acabam sendo beneficiadas com isso Sim, na verdade o Tratado de Navegação e Comércio já engloba muitos outros países do mundo inteiro, inclusive da América Latina O Brasil não faz parte, mas de certa forma eu até acho bom o Brasil não fazer parte Mas outros países que já vinham aplicando o visto E2 há muitos anos, inclusive brasileiros com cidadania italiana ou espanhola Que é muito comum ter, a gente já fez muitos processos para esses brasileiros e eles conseguiram os vistos E2 Estão dentro dos Estados Unidos trabalhando e vivendo normalmente Doutor, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui na Jovem Pan É sempre um prazer tê-lo conosco, parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve Um grande abraço e um excelente final de semana Pra vocês também, um grande abraço, obrigado